Olá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receitinha doce de uma torta deliciosa de leite condensado com chocolate. É uma receita muito fácil, vai com pouquíssimos ingredientes e fica incrível, garanto para você. E se você quer aprender essa delícia, vem para a nossa super fácil e deliciosa torta de leite condensado com chocolate. Nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que minha xícara medida é 240 ml, 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 latas de leite condensado e 100 gramas de chocolate meio amargo. Aqui eu tenho essas medalhinhas aqui, porque eu comprei o pacote de 1 kg. Mas se você não tiver, você vai comprar uma barra de chocolate daquelas de 90 gramas e vai separar os cubinhos. Então vamos começar aqui fazendo a massa, eu vou colocar a margarina, ou se você quiser usar manteiga, você usa. Vamos colocar também o açúcar e o ovo. E vamos misturar até virar uma pastinha. Então pessoal, já misturei bem aqui, não precisa desmanchar todos os gruminhos. Então agora pessoal, vamos colocar aquelas 2 xícaras de trigo. Vamos colocar aos poucos. Pra gente ver se acaso já não vai dar. Então vamos mexer aqui, daqui a pouco a gente vai ter que colocar a mão na massa. Então a gente vai até onde dá a gente mexe, depois a gente mete a mão. Então pessoal, já está começando a ficar com cara de massa. Eu acho que agora eu vou fazer na mão, tá? Vou colocar mais farinha, mas aos poucos. Vamos pôr a mão na massa. Então a massa está bem molinha, tá pessoal? Já está moldando, mas ela precisa ficar um pouquinho mais firme. Eu vou acabar usando todo o resto da farinha, tá? Então deu certinho as 2 xícaras de farinha. Para as 4 colheres de margarina que eu usei aqui. E aí eu vou voltar com vocês já com a massinha totalmente pronta. Então está aqui a massa, tá pessoal? Já está bem fácil de moldar. Já pega a forma aqui, tá? Agora nós vamos colocar uma forma com fundo removível. Mas se você não tiver, não tem problema. A única coisa que você não vai poder desenformar, né? Essa aqui é a forma que eu vou usar. Ela tem 27 cm de diâmetro. E aí você vai pegar pedacinhos da massa e vai moldar, tá? Vai colocando aqui, apertando para o dedo, assim. A lateral mesma coisa. Põe aqui, tá? E vai moldando a sua massa. Se você quiser que fique mais fácil de trabalhar, deixa ela uns 30 minutinhos enrolada em plástico filme na geladeira. E depois você monta ela. Então, pessoal, está aqui. Eu já forrei a minha forma. Vou pegar um garfo, fazer uns furinhos aqui no fundo. E aí a gente já vai colocar o leite condensado. E vamos pôr para assar no forno, tá? Enquanto eu fui amassando aqui, eu já fui deixando o forno aquecendo, tá? 180 graus. Então, eu já coloquei aqui as três latas de leite condensado. Vou colocar aqui umas moedinhas de chocolate. Ou se você não tiver, você coloca pedacinhos, cubinhos de chocolate em barra. E agora a gente vai dar uma fundadinha de leve nas nossas medalhinhas aqui de chocolate. Ou nos seus cubinhos de chocolate. E agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus até ficar bem douradinha. Então, pessoal, vamos experimentar a nossa torta. Mas deixa eu te falar uma coisa antes, senão você pode achar que não deu certo. Assim que a torta fica douradinha, tá? Pode ser que você chacoalhe ela e mesmo assim ela esteja molinha. E você vai, ah, não deu certo, não endureceu. Fica tranquilo, tá? Estando bem douradinha, vai dar certo, tá? A hora que ela esfriar, ela endurece e vai ficar perfeita. Então, vamos ver como é que ficou? Gente, olha por dentro esta torta. Leite condensado cozido, assado, né? Então, ele fica firminho por causa disso. E o chocolate derretido. Gente, tem como não ficar bom? Mas a gente sempre prova pra ter certeza. Então, vamos lá. Gente, uma delícia. Pode fazer que não tenha erro. Muito gostosa mesmo. E se você gostou da nossa receitinha, não esquece de dar um joinha aqui pra gente, é super importante. Comenta aqui embaixo o que você achou da nossa receitinha. Compartilha pra ajudar o nosso canal. E se não for inscrito, pasca-lhe o dedão. Se inscreve no sininho pra não perder as nossas receitas, tá bom? Beijo e até a próxima.